S10 Alucinada Super Truck Super Truck Oh My God E melhor som automotivo de Fortaleza dos Nogueiras S10 Alucinada Super Truck Detona DJ Renegado Oh My God Vem pra cá, sente a pressão, que o show vai começar S10 alucinada, vai botar pra detonar Vem pra cá, sente a pressão, que o show vai começar S10 alucinada, vai botar pra detonar Vem pra cá, sente a pressão, que o show vai começar S10 alucinada, vai botar pra detonar Vem pra cá, sente a pressão, que o show vai começar S10 Alucinada Super Trans 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 Legenda Adriana Zanotto